Ô X9, o que acontece comigo? X9 na favela não dura muito tempo não, hein? Se você é X9, você vai ganhar tratamento VIP. Os caras vão te sequestrar, te jogar dentro da mala do carro e vão te levar pra conhecer o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Na favela do Rio você pode ser tudo, que tu não pode ser estrupador, talarica e X9. Já viu aquele ditado, né? Peixe morre pela boca.